Foi só material, o prejuízo. Exatamente. Bom, falar em meteorologia, então... Vamos lá, né? Vamos falar do tempo. Nosso grande destaque hoje é a chuva. Olha ali atrás do Josmar, já está chovendo. Que coisa linda, né? É isso que a gente quer. É verdade. A gente quer mais chuva por aí. E o dia está começando assim, com muitas nuvens, isso em todo o estado. Agora a gente te mostra imagens de satélite, porque é uma frente fria que está passando por aqui. A gente consegue colocar, olha só, agora são mais nuvens do que chuva, tá? Essas nuvens estão passando por aqui. Aquela chuva mais intensa, ela já está mais para o oceano. Mas o tempo fica instável ao longo do dia todo aqui no estado. Só no sul, como a Agostini estava lá, mostrou para a gente, já tinha sol. É que a chance de chuva é um pouco menor e o tempo vai abrindo aos poucos. Por lá não deve chover tanto hoje. A chuva voltou ao estado e sendo que ontem ela pegou várias regiões. No sábado já choveu, mas ontem choveu mais. Aqui a gente tem chuva acumulada nas últimas 12 horas. Santa Maria com 44 milímetros, Maquiné com 42, Bom Princípio com 17. Igrejinha com 15, Três Coróis com 11. É pouco? Ainda é pouco para aliviar a estiagem. Pelo menos a gente não tem aquele calorão que estava fazendo nos últimos dias, tá? Bom, hoje aqui na capital, o tempo, primeiro a gente mostra em outras cidades o quanto vai chover. Como eu falei, né? Não é muita coisa. 14 milímetros só em Frederico Vesfala, em Quaraí com 13, Venâncio com 10. E Jaguarão não chove lá no sul do estado, mas a gente tem temperaturas que não vão subir tanto. Exceto em Frederico, que vai ficar um pouquinho quente ainda, 35 graus. Na capital o dia fica bem nublado hoje. Tem chuva a qualquer momento, principalmente à tarde. Vocês estão vendo aqui o ícone de raio? Porque a gente tem chance de temporais com raios, ventos e granizo, tá? Principalmente à tarde. E a temperatura não sobe tanto, 29 é a máxima em Canoas, 27 em Porto Alegre, 27 em Eldorado do Sul. Lembrando que em Porto Alegre, no sábado, a gente teve 38 graus para março. É muito quente. Essa semana vai ter vários dias com chuva aqui no estado. A gente te mostra agora o exemplo de Porto Alegre. As temperaturas não sobem tanto. Deve chover pelo menos até quinta-feira. Não é uma chuva muito expressiva em volume, 10, 12, 8 milímetros, mas as temperaturas não passam aí dos 30 graus. Boas notícias, né, Josmar? Tomara que não venha esse temporal aí para causar estragos. Tomara que venha só chuvinha mesmo. Que ela volte, mas volte tranquilamente, né? Para ser muito bem-vinda essa chuva que vai permanecer em Porto Alegre, pelo menos, até quarta-feira, quinta-feira, né? Exatamente, quinta-feira. Valeu, Júlia.